O deputado federal Círio Gomes esteve neste fim de semana aqui em Fortaleza e deu uma entrevista coletiva na Assembleia. Círio Gomes esclareceu o porquê da mudança do seu domicílio eleitoral de Fortaleza para São Paulo. Diz que foi um pedido do partido PSB que o quer ver naquela de podendo disputar o governo de São Paulo. Mas Círio Gomes deixou claro que é mesmo a ser candidato à presidência da República. Há também uma questão legal. Círio Gomes disse que podia haver uma impugnação por parte dos adversários. Um pedido de impugnação caso ele fosse candidato a presidente e mantivesse seu domicílio eleitoral aqui no Ceará. Terra onde o governador é o seu irmão Cid Ferreira Gomes, também do PSB. Bem, mas Círio Gomes já deixou Fortaleza nesta madrugada. Seguiu daqui para retomar o seu giro de palestras pelo país. No roteiro de Fortaleza foi para Porto Alegre. De Porto Alegre Círio Gomes vai para Macapá, no Amapá. E ainda vai passar por Belém do Pará para também dar uma palestra. Ou seja, Círio Gomes vai muito bem em termos de palestras pelo Brasil. Mas precisa aparecer também na Câmara dos Deputados. Claro.